O que eu vi lá nos Estados Unidos é as meninas, mano. Por quê? Ah, é muito diferente, mano. É que, tipo assim, aqui no Brasil, mano, os caras têm que ter uma lábia do caralho pra pegar as mina gata. Lá é o contrário. Lá as mina implora pro cara pegar ela. Porque as mina são muito carentes. É uma opção dos meus. Tá casado, pai. Eu não vou, eu tô casado. Não tem essa, não tem essa. Hoje em dia é... Mas é sério, tipo assim, é porque os meninos, os homens... É, moleque, né? Eles tratam as mulheres tão escrotos lá nos Estados Unidos que, tipo assim, elas vêm rastejando, tá ligado? Então é... Bizarro. É diferente a cultura mesmo. Não, totalmente, totalmente. Os rios é escrotão, então. Pra caralho, muito, muito. Como que eles tratam a mina? Tipo, hey, tu pegou a mulher pra caralho lá, então. É, não. Tava namorando, pô. Ah, tava namorando. É. Não, 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 rapaz. Eu não me faz namorando. Pior que não, pior que não.